O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje! Tudo volta pra casa depois de perdão da esposa. Flamengo e Palmeiras goleiam, mas ninguém queria saber deles. O foco era Grêmio e Cruzeiro. Tiziane tirou o Gugu em Amigo Secreto da Record. Cruzeiro perde e agora só Deus pode salvar do rebaixamento. O Brasil pode ganhar seu primeiro Oscar da história com um filme de olhos bem abertos. Filho bandido usa Regina Cazé pra tentar fugir. Jacaré do El Tcham pode ter virado policial no Canadá. Dica do dia, não deixe ninguém comprar uva passa pra colocar o arroz. Quem não faz nem maçã na maionese. Toma! Tá, começou. Mas chocolate é Brasil Cacau. E isso você pode sair comprando à vontade. Tem sabores deliciosos pro seu Natal ficar ainda mais perfeito. Aí se abrir um panetone hoje, vá tomar banho. Nossa, que churros maravilhosos. Ai meu Deus do céu, tem opções a partir de 8,90 até lançamento de cookie natalino com chocolate. Além de muitas opções de panetone, como o novo Gatomia. Tem muita cobertura de água na boca, meu amigo. Tem também o dueto e o trufado pra você se deliciar. Passe numa Brasil Cacau pertinho de você. Há 10 anos o Natal é melhor com Brasil Cacau. Fechou, ligão! Fechou, Ricardinho. Ó, hoje temos um prêmio aqui, Tatu. Eu não sei se é prêmio ou castigo. É prêmio. É um par de ingressos pro show do Amplay, a pior banda do mundo. Não, isso é prêmio, pô. Dia 14, é sábado, sem ser amanhã ou outro sábado. Lá no Cicrider, na Moca, que fica na Rua Jumana, 198. Concorre duas pessoas. Só tem que falar o que quer. É pelo Instagram. O Amplay vai tocar junto com a banda Hammerstruck. Vai ser um... vai tá lotado do jeito, velho. Vai ter gente pra dané. Pra quem não sabe, o Amplay é a minha banda e do Luizão. Que é péssimo, mano. Não, peraí, peraí, peraí. Desculpa. É do Luizão. De vez em quando você leva um pedacinho. É isso aí. 3%, 3%. E tem prêmios ainda, Tatuola. É no Instagram, tá? O Amplay. Isso, boa. E no Facebook, hoje a gente vai dar o resultado da promoção, oportunidade de jogar lá no Murumbi, do lado da Cristiane, que vai rolar dia 14 de dezembro, lá no estádio do Murumbi. Então, se você ainda não participou, entra lá no voujogarnomurumbi.com.br. Muito bom. Resultado no final do programa. Fechado, legal. Muito bom, muito bom. Tá tua lá. Dá o número do Zap Poderosa aí, se é isso que você ia falar, Ricardinho. Vamos lá. É 98333-8989. A maluca que mandou uma mensagem. Maluca? Que maluca? É o jeito de falar. Respeita, mano. Não vai chamar a mina de louca. A louca mandou uma coisa. Quando a pessoa não põe o nome, eu carinhosamente chamo de maluco ou maluca. Tá certo. Ela não colocou o nome, então eu chamei de maluca. Como é o nome da louca? Não tem nome, ela não colocou. Nem da doida? Ela só falou o seguinte. Ela falou, boa noite. Queria muito participar do programa. Tô aqui no prédio, no sexto andar. Mas sei que eu só posso se você... Tá liberado. Tá liberado. Eu posso subir aqui, 21º andar. Já passou pela recepção? É. O problema é passar pela recepção lá no térreo. Agora, já tá dentro do prédio, é só chegar. Ô, Denis Motto. Sim, senhor. Tem várias do Gugu. Eu queria falar todas. Você vai me respondendo uma por uma. Mas tem que ser rápido. Sim, eu sou rápido. Não pode demorar. Gugu Liberato ganha mural de grafite em São Paulo. Ganhou. Ganhou. Record vai entregar presente deixado pro Gugu em amigo secreto. Vai entregar. Quem é amigo secreto dele? A Tiziane. A Tiziane é amigo secreto. Record com o Dita Xuxa como sucessora do Gugu no Canta Comigo. É verdade. Olha a Indemol, galera, que foi andando bala. É, é um projeto lá que é um coisa da Indemol, que eles produzem. Aí era o Gugu, agora pode ser a Xuxa ou o Marcos Mion. Próxima. Missa de sétimo dia do Gugu Liberato. Tá fechada ao público. Tá certo também. Acabou. Acabou? Acabou. Começou rápido. É só você pedir. Muito bem. A sua pedida é uma ordem. Nunca foi tão rápido. Você falou cinco notícias em um segundo, velho. Eu podia explicar cada um? Não. Aí a gente vai estar adiando. Eu tô feliz é que o Brasil, pela primeira vez, pode ganhar um Oscar. Mentira. É verdade. Com o filme de Olhos Abertos. Você já assistiu esse filme, Cardinho? Qual é esse filme? O nome não é estranho. Olha, Cardinho. Já assistiu esse filme mesmo? Eu também. Não, já é filme pornô. É um filme de entretenimento aberto. Ah, não assisti. Eu não assisto esse tipo de filme. Ah, nem faz, né? Aí o que acontece? Tu, 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 tu. Não é cineasta, não faz mesmo. Nem pra dar uma animadinha. É, aí. Tá no sofá, usa aquela meia, assim. Como é o nome do filme? De Olhos Abertos. De Olhos Abertos. Às vezes o papel de toalha tá longe, usa a meia. Agora eu tô vendo esse filme com outros olhos, velho. É um filme que tá, pela primeira vez o Brasil tá concorrendo. Existe um Oscar. E tem Oscar de filme pornô? Claro que tem. Mas é Oscar, não é o prêmio? É um genérico, né, Dennis? Não, senhor. É um Oscar. O Oscar pornô. Então não é Oscar. É uma premiação, gente. Não é premiação. É uma premiação. É o Oscar chinês. É, premiação. O troféu é cumpridinho e tem uma cabeça assim também. É o Oscar. É o Oscar. Ele é douradinho e cumpridinho. Aí o que acontece? É uma premiação mundial, onde os filmes concorrem como se fosse o Oscar. E é a primeira vez que o Brasil concorre com um filme, que é desse... O nome do filme é De Olhos Bem Abertos. É uma inspiração daquele filme do Stanley Kubrick, que é De Olhos Fechados. Olhos Fechados. É, que é com o Tom Cruise e Nicole Kidding. Nicole Kidding, exatamente. Fizeram uma remontagem na versão adulta. Foi bom pra você. Diz que o filme é espetáculo, mas... Diz que tem chances reais de ganhar o Oscar. Ô, Dennis, como é o nome daquele maluco que é dono das casas de entretenimento adulto aqui de São Paulo? Tem vários. O Oscar Maroni. Então é o Oscar Maroni. É o Oscar Maroni. É ridículo. Chegando, ó. Mas faz sentido. Vocês sabiam que vai estar o maior Natal do Brasil, Dennis? Ah, Natal Atacadão. Ofertas imperdíveis das melhores marcas que são o maior atacadista do país traz pra você encher o carrinho e colocar muita fartura na sua mesa. Tô falando do Atacadão. Exatamente. Lá você vai encontrar Sadia, Perdigão, Aurora, Seara, Ferreiro, Quero, Tang e muito mais. Tudo isso sabe aonde, Tatola? No maior atacadista do Brasil. O Natal Atacadão. Você corre lá. Atacadão é o lugar de comprar barato. Muito obrigado. Vou fazer de novo. Atacadão, o lugar de comprar barato. Vocês nunca me ajudam. Porque você entra no meio da frase. Você tem que preparar. Não, eu preparei. Eu li a frase e depois vim. Então, Fino, prepara outra vez. Vou ler a última frase de novo. Aquela respirada dele. Vem todo mundo pro maior Natal do Brasil. Atacadão, o lugar de comprar barato. Atacadão. Não, não. Você tem duas vezes aqui. Não, não é duas vezes, Dennis. Eu vou ler de novo. A penúltima e respira. Eu vou ler de novo. Respira. Respira quando você fala Atacadão. Tá bom. Eu vou fazer do jeito que vocês querem, mas eu tô lendo aqui. Vai. Vem todo mundo pro maior Natal do Brasil. Atacadão, o lugar de comprar barato. Ah, é, Dennis. Aprendeu, filha da mãe. Ah, vocês examinaram de nosso munhão. Depois o cara da Atacadão não manda o chocolate pra nós. Não manda as frutas, as champanhas. Fala. Mensagem de sabe de quem? 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 De do Ramires. Não. Então, Serjão do Ralim. Ai, que saudade. Eu não quero conversa com ele. Eu não quero mais papo com ele. Não, não fala mais do Ralim aqui. Eu posso ler a mensagem dele? Pode, pode ler. Ele falou assim, boa noite, Cardinho. Eu vou dia 14 no Showdown Play. E aí, rapaziada, saudade de vocês. A gente também tá com saudade de vocês. É mentira. A gente tá com saudade da esfirra. Aquela de queijo fechada. A de carne fechada. Daí ele mandou abraços a todos e beijos pra eles. Na semana que vem ele vai mandar abraço pra todos, beijos pra eles e esfirra pra todo mundo. Ai, manda de palmito. Tá aí o espidão. Passa a fome. E o jacaré do Tchan? Me conta. É mentira isso aí. Sabe o jacaré do Tchan? Tinha a Sheila, a Sheila lá e o jacaré. Tinha. O jacaré depois que ele saiu do Tchan, ele foi pra turma do Didi. Isso. Segundo tempo na turma do Didi. Ele, o Marcelo Augusto, os caras lá, tudo lá. É verdade, é. E aí, o que aconteceu? Segura o Tchan, amar o Tchan. Segura o Tchan, tchan, tchan. E aí? Quando o Didi parou de trabalhar, ele continuou na carreira artística o quê? De teatro, ator, publicidade. Só que aí não deu muito certo, porque ele se mudou lá pro Canadá. Mora lá perto da Olivia, filha do Tatora. Vai. Mora lá com a família. Que ontem ele apareceu de policial. Aí todo mundo falou, o jacaré virou policial no Canadá. Mentira. É mentira. Ele tava gravando uma cena de um filme que ele tava participando. Já imagina se ele ia trabalhar algum dia. Claro. Rapaz, ele trabalha muito mais que você, oi. Olha, pegou pesado. Respeita que eu falto aí. Eu vou faltar semana que vem. Então, e aí ele tava gravando um filme, por isso que ele tava vestido de policial. E todo mundo achou que ele ia virar de policial. Ah, tá. E o Evaristo Costa, vai pra CNN mesmo? Ele já tava fazendo... Já. Repelho, Gotino, tem um monte de gente lá. E tá levando a Zanenberg? Não. Mas não tá no ar ainda, né? Não. Vai ser aqui na Paulista, né? Vai ser aqui na Paulista. Comecei em março. Onde era o banco ali. Vamos fazer um negócio legal. Vai ser um prédio bacana. Aberto. É tipo o Times Square, assim, aqueles vidros pra fora. Legal pra caramba. Alguém pensando pra frente. Fala. Bom, a CNN tá contratando vários profissionais. E aí... É mentira isso, na verdade. É... O Evaristo Costa encontrou com a Zanenberg. Eles apresentaram muitos anos o jornal Hoje Juntos. E aí, como é acabar com o programa aquele que o Ângelo só assistia? Como era o nome? Como será? Como será? De manhã. Sábado de manhã. Aí, o Evaristo Costa tava com a Zanenberg. Acabaram com o programa. Talvez esse seja mentira. Ela tá no grupo do Superbord. Grêmio e Cruzeiro. O que que aconteceu? Ah, o Grêmio ganhou de 2 a 0. O Cruzeiro não depende só dele pra continuar na Série A. Só Deus agora, Salve. E o Edilson saiu chateado. Quem é Edilson? O Edilson é o lateral do Cruzeiro. O que que ele falou? Porque teve uma jogada, ele falou que o time dele... Pode falar a palavra aqui? Não. Ele falou que o time dele é muito... Inesperiente. 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 Ele não usou essa palavra. Qual foi a palavra? O jogo foi uma bosta. Não basta também. Tá escrito em tudo que é jornal hoje. Mas a gente não vai falar aqui. Você pode falar, é. Ele falou que o time foi muito inexperiente. Por quê? Teve um lance lá que o Luciano, o atacante do Grêmio, relou no rosto dele. E ele queria que o time jogasse a bola pra fora pra pressionar o VAR. E ninguém, nem o time dele ligou pra isso. E aí, ele foi reclamar com o juiz e ele tomou o amarelo. Saiu uma fera de lá. O que que ele falou? Que o time era o quê? Inesperiente. Inesperiente. Acabado. Acabado. Acabado, hein? Acabado. A Sabac. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas e aí, negão? E aí, agora o Cruzeiro tem que ganhar do Palmeiras e torcer pro Ceará perder do Botafogo fora de casa. Sem Deus, vai dar certo. O Corinthians já devia ter feito esse serviço e deixou pro Palmeiras, é isso? Não, mas peraí, peraí. A função do Corinthians era muito mais fácil. Mas vamos falar uma coisa? Era só perder. Então, eu acho que tá errado você jogar pra perder. Agora, você fazer o esforço pra ganhar do time pra rebaixar é legal. E se não ganhar? Daí o Ceará faz o serviço lá com o Botafogo. Tem que fazer. Mas tem chance de ganhar no Botafogo? O Ceará? Tem. Mas o Ceará não consegue ganhar. Só empate já tá bom. O Botafogo tá numa lama danada na grana. É logo depois do Ceará. Se ele ganhar, ele erra da Sul-Americana. E o Cruzeiro vai dar um dinheiro também. Tem a mala branca? É. O Botafogo jogar bem. Vai ser difícil. Então vai ser jogo duro. Mas é de saber, torcer pro VAR não ajudar, né? O Ceará vai mandar um dinheiro pro Palmeiras? Não, não precisa. Não precisa. O Palmeiras é rico. O Palmeiras é rico. O Palmeiras é milionário. Vai me dar dinheiro de pinga? Vai me dar um fora de transporte? Por que que nós vamos mandar dinheiro pro Botafogo? É a mesma coisa que eu dar dinheiro pra Luciana Gimenez. Pra quê? Você é muito cara de pau, Tatola. Você é muito cara de pau. É. Só um minuto. A gente não tava falando que ia mandar dinheiro pro Botafogo? Pra ganhar. Pra ganhar. Sempre é pra ganhar, tá? E pro Palmeiras pra ganhar também. Mas o Palmeiras não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Quem te falou? Tem jogador consignado lá. Chama. Chama o cara. É dinheiro na hora. É dinheiro na hora. Chama o cara mais rico do mundo e pergunta se ele quer dinheiro. Não, todo mundo quer dinheiro. Então, filho, não tem essa. Não tem, papai. Vinheta, todo mundo quer. Ó, o Dudu voltou pra casa. O que é, Dudu? É que o jogador do seu time. Ah, o Dudu do Palmeiras? Olha o Dudu. Ele tava brigado? Foi onde ele tava dormindo? Lá no alojamento. Lá no alojamento do Palmeiras. Você acreditou nisso? Ficou uma semana lá. Você botou aí? Peraí, isso é uma notícia. Não vamos nem pra lá, nem pra cá. Agora que ele conseguiu voltar pra casa, você vai querer ferrar o cara? Tudo bem, o Dudu voltou pra casa. Ficou uma semana no alojamento do Palmeiras. No alojamento. Vocês acreditam que o Dudu... Vamos acreditar que o cara acabou de voltar pra casa, Tatuola. Daqui uma semana, quando ele já estiver bem sossegado, a gente fala a verdade. O cara ganha um milhão de reais por mês e ficou no alojamento. É tipo um calvário, pra ver que ele tá com remorso, arrependido. É bem lá. E ele aceitou ele de volta? Eles conversaram, ela perdoou ele pela segunda vez, que a primeira vez ele tinha aparecido com o filho. Nego cansa, hein? Tem que perdoar de verdade. É isso aí. Senão o nego cansa. É o seguinte. Ela teve lá um filho que ele teve lá, ela perdoou. Agora com essa moça aí do... Perdoou também. E essa não tem filho. Essa não tem filho. Mas tem um outro que tá esperando DNA. Mas tem até sogro, né? Mas tem um outro que esperando DNA. Aí é outra coisa. A Panini vem com tudo nessa edição da CCXP 2019, que vai até o final de semana agora aí, né? Diversas atrações imperdíveis pra você e seus amigos curtirem muito. Se liga só, vai ter sessão de autógrafos com ilustradores. O editor Levi Trindade respondendo dúvidas e contando as novidades. Fotos com personagens e muito mais. Vai lá na Panini. CCXP 2019, São Paulo Expo, ali no Imigrantes, né? Stand 52, de 4 a 8 de dezembro. Passa lá no stand da Panini, que tá lindo. Fala aí, Cardinho. Tá, tô lá. Vai ter eleição no Boca Juniors. E um dos candidatos a presidente já falou que se ele ganhar, ele já sabe o técnico que ele quer contratar pro Boca Juniors. Não, não, não. Não. Jesus. Filipão. Ai, Jesus. Vai, tomara que ele perca. Não, pode ser uma coisa pra você? Vai afundar o Boca. É legal pra caramba isso pro Filipão. Pro Filipão é, pro Boca não, né? Não. Filipão é um lixo. Eu acho legal. O Filipão é a cara do... É o atrasado. Atrasado. Vai cuidar dos imóveis que ele tem lá em... Não sei lá onde que ele mora, no sul, lá. Antônio Bandeiras é o melhor ator do mundo. Não, não é isso. Saiu uma eleição dos críticos de arte de Nova York. Não é. Porque já começam as prévias do Oscar no começo do ano, né? É. Certo. E aí começam esses prêmios paralelos. E em Nova York tem um prêmio lá. E aí o Antônio Bandeiras ganhou do Joaquim Fênix, que fez o Coringa. E todo mundo ficou surpreendido. Ganhou? É. E o Antônio Bandeiras fez qual filme? Isso. Eu também não sei qual filme dele. Vamos assistir com ele. Calma, cara. Vocês são muito ignorantes. Vocês não assistem as coisas. Eu não sou ignorante. Eu só acho que o Coringa do Joaquim Fênix vai ser imbatível, velho. Vai enrolando um pouquinho. Não vou enrolar nada. Você devia saber. Nós vamos ficar esperando. Abaixa tudo, Bisnaguer. Abaixa. É. Vamos esperar. Silêncio. Silêncio, pessoal. Você que tá no calmo. Vamos esperar ele achar. O Joaquim Fênix fez o Joker, que é o Coringa, certo? Que Joker, meu. Joker. Joker aqui no... Joker, ou Coringa. E aí, o que acontece? É Joker, velho. Joker. Joker, Joker. Joker é... Ali, onde tem lá. É, então, viu? Aí já achei. Onde tem cavalo. Já achei o Joker. Então, assim, o Antônio Bandeira fez um filme que chama Dor e Glória. É do Almodóvar, o filme novo do Almodóvar. Tá vendo? Você é um ignorante, você não assistiu. Eu assisti. É bom o filme. É bom? Você não sabia o ignorante? Eu não sabia qual filme que você tava falando. Ele faz um monte de filme. O último... Como é que você sabe qual que tá com o coelho? Ele foi melhor que o Joaquim Fênix? Não, não. O Joaquim Fênix merece mais. Então, pula essa notícia que o Ricardinho falou. Segundo esse negócio de arte de Nova York, o melhor filme foi o Irlandês, que é do Netflix. Eu não tive paciência. A hora que eu vi que era três horas e meia, eu desisti. É isso aí, Denis. Você assiste as coisas que você assiste mesmo de três minutos. Ó, o Ricardinho não fala assim o Denis do meu lado. Qual é o filme que ele mais gosta, hein, Cardinho? É... Veloz e Furioso. Ele assiste três minutos, vê duas corridas lá. Uma derrapagem e já tá bom. Fala, já deu pra mim. Mas às vezes muda, às vezes. É no Rio de Janeiro, Ricardinho. Eu gosto de Toy Story também. Aí a melhor atriz é Lupita Nyong, que fez o Nós. E o melhor roteiro é do Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood. Obrigado, Denis. Deixa eu falar uma história. Bota a música do Metallica que vai estrear aquela série Eu, Avó e o Boi. E o Boi. Do Miguel Falabella. Estreia hoje, Ricardinho. É a música trilha... Só que é com o Kings. Globoplay. Essa é a trilha sonora. A música do Kings, o Metallica gravou isso. Canta, 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 canta. Nossa, que conversão boa. Ouça o show do Tatola que você vai ouvir. Estreia hoje essa série é do Falabella, não é, Denis? Falabella. Estreia, Globoplay. Globoplay. Hoje de manhã eu acordei ouvindo Metallica. Falei, vou falar nisso de Metallica, não tem nada a ver com isso. Posso montar um negócio? Pode. Obrigado, pessoal. Vocês são meus amigos. Não. O Miguel, você tem alguma coisa pra falar? Tenho um monte. O que você vai falar aqui do São Paulo? Não, eu quero falar do Palmeiras e do Goiás. Teve uma estreia no Palmeiras ontem. Quem estreou no Palmeiras? O menino lá, o Gabriel Verão, jogou muito. Ele fez dois gols e deu passe. Com esse resultado, ficou decidido todo mundo que vai pra Libertadores agora, né? Sei. Porque antes estava em dúvida se o Goiás alcançava o Inter, mas aí depois decidiu agora, já tá quem vai pra Libertadores, já vai pra Libertadores. Ou seja, a última rodada só vale pro Cruzeiro e pro Ceará. O resto já tá tudo definido. Já tá tudo definido. E a Débora Centro deles, é assim mesmo? Primeiro, segundo, já sai pra guerra? Não é a guerra. Eu tava preocupado comigo, mas vocês não deixaram falar. Eu quero saber. Você tem 10 segundos. Não, 10 não, dá 15. 15 segundos. É o seguinte, eu sou assinante do Spotify. Aquele negócio de ouvir música lá. E aí hoje, eles liberaram o negócio. Não é gato não, filho da mãe, eu pago. Hoje, saiu uma coisa que, quem tem Spotify, qual foi a música que mais você ouviu no Spotify em 2019 e a lista das 5 músicas que você ouviu. E eu fiquei preocupado comigo. Sabe qual foi a música que eu mais ouvi em 2019? Rolling Stones com Seap and Father Devil. Aí eu fiquei preocupado comigo. Falei, caramba, por que que eu ouvi tanta essa música? É que eu gosto mesmo. E aí saiu a lista das 5 bandas que eu mais ouvi. Aí eu pus o meu story. Mas eu achei legal. Se vocês tiverem, façam isso. Você tinha pra falar? Eu vou falar também. O meu saiu tudo errado. Tem, saiu 20 artistas que eu nunca ouvi falar. Por quê? Não sei, alguém invadiu o meu Spotify. Ah, vai ver que você tá tá. Ou então alguém que tá frequentando sua casa, você não vai saber. O meu ninguém invadiu nada. Enquanto você tá no jogo, só o seu Spotify que é em casa. O meu é no meu celular, seu animal. Não, animal. Brincadeira. Continua, só um minutinho. Acabou, tem mais alguma coisa? Debra Seco. Debra Seco. Vai pro inferno, Debra Seco. Não, não, não vai não. Porque ela, no primeiro minuto, ela foi pro céu. Ela falou o seguinte, quando eu conheci o meu namorado, que no caso é o marido agora, na casa daquele, naquele momento ainda era nada, que eu não sei o que lá, Moura. Hugo. Hugo Moura. Ela falou assim, eu conheci ele numa festa de amigos. Ela falou assim, a gente nem se conversou. A gente meio que falou, oi, tudo bem? Como você falou, não, não, não. Ela falou assim, a gente foi pra um cantinho lá, pra uma escada lá, pra pra ir dar uma cortina, um banheiro lá, um banheiro da festa. E Paulo Gato. Pepino de novo. Ela falou assim, a gente foi se conversar depois de ter transado. Pepino. Ela falou assim, a gente nem tinha falado nada, sabia nada. Mas foi tão incrível, tão, assim, a gente grudou no teto. Pepino de novo. Era coisa pra lá, coisa pra cá, coisa pra agora. Pepino de novo. Subia na parede. E aí ela falou assim, foi um negócio todo. Foi bom pra você? Tão incrível que a hora que acabou, eu sabia que ele ia ser o pai do meu filho. Depois eu fui perguntar o nome dele, onde ele morava, o que ele fazia. Mas com o Falcão do Rapa foi igual também. Não foi, não, não. Foi, foi. Fez até tatuagem. Vocês estavam lá, vocês estavam dentro do banheiro. Ela falou, tatuou, fez tudo, meu. Você tem inveja? Com o Roger Cruz foi a mesma coisa. Com o Roger Cruz foi igual. Eu até emprego pra ele na Globo. Eu até emprego pra eles na Globo. Pera aí. Você não sabe nada, dele. No primeiro minuto, no primeiro minuto, jamais, só com esse rapaz. Não é, dele. Isso foi amor fulminante. Confirme, dele, confirme. Amor fulminante, cara. Aquele que você olha e não sabe por quê. É, não tinha, mas já tava com os drinques. Ligaram o Wi-Fi ali, pá, conectou o 5G, pá, pá, pá. Pepino de novo. E aí, que eu sou? Revestimento branco. Vamos pra essa parte que é melhor. Pra parede, 33 por 61 em César, 19,90 metro quadrado. Onde, Denis Mota? Obra Max. Cuba quadrada, 35 centímetros, fiores, só 129,90. Obra Max. Ventilador de mesa, 30 centímetros, malores, só 67,90. Obra Max. Lâmpada LED 12 watts, só 9,90 e pode pagar em 300 sem acréscimo. Onde? Tudo na Obra Max. Onde fica? Avenida do Estado. Tô falando, rapaz. Avenida do Estado, vou contar pra você, 6.313. Hã? Na Moca. Aí você vai pro litoral, que é final de semana, vai lá visitar seus parentes na Praia Grande. Avenida Ministro Marcos Freire, 1500, aí tem obramax.com.br e também tem o Televendas 3.300, 3.400, é lá que você encontra tudo pra sua obra. Obra Max. Boa. É bom demais, hein, meu? É bom demais. Agora, fuça. Fuçada. Na rede. Maurício Manieri. Eita, faz tempo que a gente não fala com ele, hein? Ano que vem, além de renovar e reforçar o elenco e trazer um técnico de ponta, Palmeiras tem que ficar esperto com esse VAR seletivo. É verdade mesmo. Tô com ele. Já tá chorando. Vocês choram demais, né? Choram demais. Outra do Maurício Manieri. Ah. E essa dupla pra 2020, Dudu Verão, vai ser muita alegria pra torcida do Verdão. Dois moleques rápidos, um pra cada lado, né? É, Gustavo Zupac, jornalista esportivo. Palmeiras gastou 26 milhões no Carlos Eduardo. Perdeu tempo apostando em Felipe Pires. E tem que ver apenas na penúltima rodada, Gabriel Verão fazer o gol e dar paz pra outro. Calma. Tarde demais. Ainda tem tempo. É, mas e se botasse antes não acontecesse nada, né? Neto. Mengão se despede da nação com o show e Cruzeiro pode encomendar o caixão. Tchau, se arruela. Meteu seis. Olé do Brasil. Seis, hein, meu? Seis. Olé do Brasil. Tava ouvindo o jogo do Grêmio Cruzeiro no celular enquanto chegava em casa. Um motoqueiro se aproximou de mim e disse, perdeu, perdeu. Daí eu respondi, o Cruzeiro perdeu mesmo. Nos abraçamos de alegria. Ele levou o meu celular. José Simão. José Simão. Alcatra chega a 55 e sonha com a Libertadores. Mas, ó, posso falar pra você, o José Simão tá enganado com essa brincadeira dele. O problema é o feijão. O feijão subiu mais que a carne. Nossa. E sobe o José Simão. Então, os dois vão disputar a vaga na Libertadores. O feijão e a carne. Feijoado, então, nem pensar. Feijão sobe mais que a carne em um ano. O acumulado do ano, rapidinho, o acumulado do ano, a carne teve uma alta de aproximadamente 10% no primeiro semestre, somando 15%. E aí, o feijão, sabe quando subiu? O branco, 64%. O carioca, 42%. E o fradinho, 22%. Quer dizer, a carne subiu 15% e o feijão subiu bem, mas... Salguei, pode dobrar. Maurício Meirelles, se você acha complicada a vida do sósia do Gabigol depois que ele mudou o cabelo, imagina a vida do sósia do Michael Jackson quando ele ficou branco. Mas ele arrancou o cabelo já. Mudou de novo. Aí o sósia... Ele quer ferrar o cara. Quer ferrar o cara. Voltou porque era o cabelo. Deus, Deus escreveu no Twitter. Segundo a Bíblia, Jesus viveu entre pecadores e ladrões. Portanto, não se espantem se ele reencarnar em Brasília. É verdade. Ai, Jesus! Irmãs do Leite. Amiga, se Jesus passou 40 dias sem comer e resistiu às ofertas do diabo, você consegue sim resistir a esse homem de beleza questionável, intelecto mediano. É verdade. Dá fácil. Já pensou em terminar o ano de smartphone novinho? Garanta já o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999,00 no Team Black Família 100 GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir os seus vídeos preferidos. Vá a uma loja Team, leve o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999,00. Mude para o Team Black Família, são R$ 7,32. Você tem direito a uma notícia. Eu vou dar uma notícia. Seguinte, tem uma mulher inglesa que ela libera todo mês de dezembro o marido para trair ela. Ela tem 61 anos, o marido tem 50. Eles estão casados há 17. E ela falou que todo mês de dezembro ela libera, ela abre a porta da cala e fala, vai, vai. O mundo é seu. Boa. Ele sai da condicional e vai para a liberdade. Depois de... É a saidinha, sabe a saidinha de Natal? A saidinha de Natal. Ele tem uma saidinha de Natal. Ela falou assim, todo dezembro... Imagina quanto o cara não espera para chegar em dezembro. Ela falou assim, porque desde que ela conheceu ele, ele tinha uma ânsia grande por dar umas chibatadinhas, dar umas transadinhas, pá, pá, pá. Porque ele tem bastante... Tem louco. Ela falou assim, no começo eu fiquei meio assim, porque ele até chegou a me trair, a gente conversou, se acertou. E agora todo mês de dezembro eu dou a saidinha para ele. É uma boa dica. É um belo presente de Natal. Fala, Ricardo. Tatola, a mensagem aqui do Edu Ramírez, falou assim, o Tatola não tatolou nem uma vez essa semana. Ele tem uma pergunta para você. Pode fazer que eu respondo na hora. É para não repetir de ano por falta? Eu diria que... Se for... Você sabe que eu já repeti por falta. Um abraço para o meu amigo Oca. Oca? Um abraço, Oca. É lá do Teatro MC, lá que a gente fez o show lá. Ah, o Lange me ouviu. É, ele faz um... Trabalha de gente. Foi bom que ele chegou o seu, rapaz. Você gostou, né? Gostei. O som estava bom. As ilustrações do palco lá, aquela... Ah, Submarino Viagem juntou os melhores preços na Travel Week. É só eu fui, né? Ah... É só você. Mas tudo bem. Fala aí, Cadinho. Ah, Submarino Viagem juntou os melhores preços na Travel Week. O que que é? Vale a pena reservar sua viagem hoje mesmo. Dênis. Os destinos internacionais estão pela metade do preço. Então me fala. E na compra de pacotes ou hotéis para a Califórnia, você ganha Ponto Livelo. Sabe quem comprou isso? Quem? O Ricardo de Barros. Boa. E houve só, tem mais oferta. Passagem para Santiago e de volta a partir de 716 reais. É só digitar Submarino Passagem para conferir todas as ofertas da Travel Week para Submarino Viagem. É isso aí. Muito bom. Parado o namorado da Fátima Bernardes na Blitz. Ah, isso faz tempo, Tatuola. O Harry Potter. Ele estava voando ou ele estava... Não, ele estava de carro. O Harry Potter em Recife, ele anda de carro. O Harry Potter lá de Recife, ele foi parado uma vez numa blitz, essas blitz de lei seca, sabe? Certo. E aí o que aconteceu? Ele... O que aconteceu? Não, é que a policial que estava dando entrevista lá. Você não tem o que contar? Não, eu tenho. A policial que estava lá na Fátima Bernardes. É a comandante. Ele soprou o negócio ou não? Soprou e estava tudo certo. Deixa eu ver, Luiz. Isso aí ele está mentindo. Não, isso mesmo. Eu não minto, rapaz. Se ele não bebeu, então eu não tenho a notícia. Pô, vocês não entendem as coisas. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só para a mulher aqui. Olha, olha a malcriação. Olha a honra. Falei, poxa gente, vocês deixam eu falar. É a mulher estava... A mulher estava na entrevista e ela falou assim, por acaso já apareceu o namorado numa blitz lá em Recife. Ah, entendi, entendi. E ele estava limpinho, ela... Ah, meu tioquinho é lindo mesmo. Ela falou, Fátima Bernardes falou. Dá um ímpar para mim, que eu quero um ímpar aqui. Ímpar. Não tem ímpar, não tem. Ímpar, Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Qual é o tema? Qualquer um, eu sei, nenhum eu tenho. O Ímpar fez um... Lula Santos, Lula do Reis. Egoísmos bestas que todo mundo tem. Era isso que eu ia falar, rapaz, como a gente tem uma sintonia? Tô dizendo. Olha o jeitinho. Egoísmos bestas que todo mundo tem. Por exemplo, ter ciúmes dos artistas favoritos. O Ricardinho gosta mais do Lula Santos e a Isis do Nando Reis. E um fica com ciúmes do outro. Ah, o Lula Santos tem mais sucesso. Ah, não, o Nando Reis tem mais sucesso. Ciúmes bestas que as pessoas têm. Outra coisa. Não gostar de ver os amigos se divertindo com outros amigos. Você é meu amigo, mas aí você sai o outro. Tipo o Biel. O anjo do Biel, o Ricardinho fica chateado. Aí você fica lá com o Biel. Você fica mais que o Ricardinho. O Ricardinho já tá liberado, tá tudo certo. Você nunca. Por exemplo, não gostar que se sente no seu lugar na mesa. Você tem um lugar seu na mesa ali? Ai, caramba. Aí você entra assim, então você fica... Então assim, é um egoísmo besta. Mas às vezes você é acostumado a sentar ali. Então tem alguns desse tipo assim, entendeu? O que mais? Não emprestar caneta. Ah, minha caneta não. Ainda mais se for preta. Se for preta, eu não empresto. Eu tô falando de você, Dê. Mas eu tô falando de mim. Se for caneta preta, eu não empresto. Ah, tudo isso aí é sua. Não, não. Isso foi um ímpar. Um instituto marmota de pesquisas avançadas. Entendi. Fez com milhares de pessoas sabendo que vai se fazer com isso. Sampaoli. Sampaoli. Parece que hoje já teve uma conversa entre o... Agora vai! O governador de Sampaoli e o Palmeiras. Nossa, eu vi um número que é absurdo. É isso aí. 4,5 milhões de euros ano. Me der, babai. Fala pra ele quanto dá por mês. Fala pra tua conta por mês em real. Não, em real é tudo isso. Não, mas eu tenho a conta. Fala aí. Não, fala aí. 1,750. 1,750. Ah, não é dinheiro de pica. Isso é outra coisa. Por mês, rapaz. Esse por mês é da equipe dele. Esse 1,75 é pra equipe que ele vai trazer. Só pra equipe. Ah, não é dele, mas é equipe? Não, peraí, peraí. É com ele. É ele e os assustados. Não tem brincadeira, irmão. Eles não sabem nada. É ele com a equipe, irmão. Eu falo o que você quiser, eu já lia. É a equipe inteira. É a equipe inteira. Legal, né? Pode ser. Pode ser, pode ser. Não entra nessa. Deve ser tipo um varão e meio. Pra ele, 250 pro massagista, pro fisiologista. É isso aí, animal. É uma grana boa. O importante disso tudo é que tem um idoso. O cara tava morrendo na boca da morte. Já tava pronto pra embarcar. Pacotou. Aí ele falou assim, chama meus filhos. Chamo. Chamou. Chamou os filhos. Falou assim, traz 1.500. Eu vou tomar uma cerveja com vocês, que eu tô só tomando remédio, eu vou embarcar mesmo. Vou tomar a cerveja. É mentira o que eu tô falando? É verdade. Ele chamou os filhos pra beber. E foram. E foram, beberam e o pai morreu. E tá certo. É o seguinte, eu vou falar pra vocês. Ele falou, vou tomar essa cerveja. Beber, ficar bebendo a vida inteira, beber bebida alcoólica a vida inteira, é ruim. Fumar é péssimo. Fazer um monte de coisa é ruim. Será que o cara tá com o pé na cova de um sabonete e começou a garoar, filho? Você vai tirar o mato de cigarro naquela hora. E aí o quê? O pulmão dele já não vai recuperar mais. Já tá cheio de bicho. O fígado não vai recuperar. Então deixa o cara beber e fumar. Já tá no bico do cova. Vai morrer. Deixa o cara... Ele tomou a cerveja com os caras e matou. E morreu. Uma semana depois e morreu. Aí o Dennis falou assim, mandam a mil e quinhentos pros caras fazerem um brinde dessa cara. Boa. Mandaram a cerveja a mil e quinhentos pros caras. Puro malte. Produzida com blender de três lupos, maturada, fermentada durante trinta e cinco dias. O resultado, uma cerveja encorpada, de coloração dourada, com aroma e sabor marcante. Uma puro malte de verdade. Tem que ter autenticidade e pra isso experimente a mil e quinhentos. Descubra todos os detalhes por trás de uma legítima puro malte. Mil e quinhentos puro malte. A cerveja é pensada nos detalhes. Beba com moderação. Boa. Mas brinde com mil e quinhentos. É isso aí. Tá toalá? Perfeito. Vai lá. O presidente da Comebol, Alejandro Echeverry. Não, o Dennis sabe melhor do que você esse nome. Alejandro Echeverry. Ele deu uma entrevista pra uma rádio paraguaia e confirmou que o ano que vem vai ter a Supercopa Sul-Americana, com 25 equipes que já ganharam a Libertadores e que esse torneio vai dar duas vagas pro Mundial de Clubes que a FIFA tá organizando pra 2022. Você sabe o que aconteceu ontem, né, Ricardo? O que aconteceu ontem? Mas aí vai matar a Libertadores? Não, vai ser os dois. E a Sul-Americana? Vai ter também, vai ter os três. E a Copa do Brasil? Vai ter os quatro. E o Campeonato Brasileiro? Vai ter os vinte. E o Campeonato Paulista? Vai ter os seis. Nossa, um monte de carteira. Essa é a grande briga com todo mundo, né? E tem a Copa América, o oitavo. E os questionais? Então, que são paulistas que você falou. Ontem aconteceu, já vazou todos os times que iam participar do Brasil, Paraguai, Argentina. E a Comembol no final do dia soltou uma nota falando que era mentira. E agora o cara deu uma entrevista falando que vai ter. Não dá pra ter isso aí, não. E o Bragantino tá brigando com a Globo, né? Por quê? Porque... Negociando. É. Brigando. Porque a Globo não quer e eles querem. Negociando. 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 O nome. O nome por causa do Red Bull. Aí, ó. Você já falou sem negociar. Como é o nome? Tá vendo? Sem negociar. Sem negociar, você já tá falando. Se o Bragantino e a Red Bull não vier aqui, nós vamos chamar Bragantino TNT, porque TNT tá no meu horário. Eu vou falar TNT no show do Tató. Bragantino TNT. Bragantino TNT. Então, o Bragantino TNT tá negociando com a Globo porque a Globo não gosta de falar Bragantino TNT, só quer falar Bragantino. Aí eles falaram, mas o TNT é que tá bancando tudo, se juntou, fez o Bragantino tributo TNT e crescer. Crescer. Aí, tá essa briga. Mas a briga, não é só isso, né? Como o Bragantino subiu agora e as negociações com a Globo de transmissão são individuais, o Bragantino tá negociando a transmissão do Jogos dela. Sim, é isso que eles estão negociando. E daí ele tá incluindo o nome do time. É isso que eles querem incluir. Ele tá certo. Ele tá certo. É, a Fórmula 1 é assim. O Galvão Bando, quando o filho dele corria pela Red Bull, ele falava Red Bull. Depois que saiu, virou RBD. Foi o contrário. Foi o contrário. Ele não falava e depois começou a falar. Mas a Globo não deixa falar. Mas é o nome do time, cara. Eu quero que banca a história. Mas o Bragantino vai ganhar quantos milhões aí pra ser transmitido na TV? Ah, deve ganhar pouco. Não sei. Vai entrar no terceiro escalão. Vai ganhar 10 milhões, 20, 50, sei lá. O Palmeiras é 120, não sei o que. O Flamengo é 120, uns 15, 20 milhões. Vamos falar que vai ganhar 30 milhões. Beleza? Agora eu vou falar assim, eu vou fazer o seguinte. Eu falo o Bragantino. E te pago 10. E te pago só 23. Seu 7, você vai ficar naquilo. Mas é aí seu lance mesmo. É que eles vão fazer isso. Aí como se fosse um comercial. E pode pedir talvez exclusividade também, né? Que tem agora outra empresa transmitindo o jogo. Você sabe qual é a cor de 2020? A cor de 2020? Dez, eu não vejo a roda de saber. Mas pode ser importante. Eu vou cuidar agora, rapaz. A Pantone. Você sabe o que é Pantone? Desculpa a ignorância de vocês. Eu sei que vocês são bem ignorantes. Lógico que eu sei. Pantone é uma empresa. Todo mundo acha que é. Acho que não, né? Mas é uma empresa das marcas. O Pantone de cor. Então assim. E essa Pantone, ela cria as cores. Ela distribui cor pelo mundo inteiro. E todo ano, ela faz uma tendência de cor para o ano seguinte. E a tendência de cor para o ano de 2020 é azul clássico. É aquele azul escuro. Aquele azul quase marinho. Aquele azul da geladeira do Tatola. Igual a do poeta da minha casa agora. Igual a do poeta da minha casa. A do poeta da minha casa. É parecido com aquilo lá. Aí o que aconteceu? É um azul clássico. Então se você for fazer alguma coisa e quiser estar na moda. Não é azul calcinha. Não, azul calcinha não é moda. Então seu banheiro já está na moda. Está na moda. A Pantone. Ela se escreve. Eu sou um formador de opinião mundial, rapaz. O fim de semana está logo aí. E você já deve ter um programa para sábado, está certo? Está pensando em fazer um churrasco com os amigos ou algo assim? Eu vou te dar uma dica boa. Muito boa. Muito. É melhor. Dia de Fiat. Voltou com tudo. É a melhor chance do ano para você comprar o seu Fiat Zero. Já pensou? As notas são incríveis. Mas é só neste sábado. Anota aí para não esquecer. É sábado agora. O dia D. Vale para todas as concessionárias Fiat. Se tiver alguma dúvida, consulte condições em ofertas. .fiat.com.br No Trânsito é sentido a vida. Amanhã é o dia D. O que é amanhã? Repete. Amanhã é o dia D. Vai comprar um carro zero. Compre no dia D. Fiat. Vai amanhã. E a hashtag, negão. Tá, tá. Amanhã é o dia D. Pepeno. Fiat, vida. Amanhã é o dia D. Pepeno de novo. Mas aí é muito. Amanhã é o dia D. Pepeno. Pronto. Ponto. Não tem de novo. Não vai para frente. O Flamengo, o Flamengo teve uma decisão judicial a respeito da pensão que eles têm que pagar para as famílias dos meninos que morreram em um grupo. E aí a notícia triste é que o Flamengo vai recorrer da decisão para não pagar. Sabe quanto é que eles têm que pagar? 10 mil para cada família. São 13 famílias. Dá 130 mil. Sabe quanto o Flamengo ganhou de grana hoje, esse ano? Só de arrecadação com torcida? 58 milhões. 58 milhões. Eles estão recorrendo para não pagar 130 mil para umas famílias com meninos que estavam no alojamento do Flamengo. Aos cuidados do Flamengo. E era o futuro dessas famílias, meu. É muita mão de vaquice. É. O Flamengo que ganhou tudo, que virou o clube do ano. Posso completar a notícia? Pode. Para vocês darem a informação? Pode. É o que o Ricardo falou. Está certo. É por mês isso aí. Sim. Enquanto não sai a decisão judicial. Tudo bem. É por isso que o Flamengo está recorrendo. Tudo bem. Que isso aí não é a decisão judicial. Então o Flamengo falou. Ah, eu não quero pagar 10. Vida não tem preço. Qualquer valor que você colocar aí. 10 mil, 50 mil, 500 milhões. Meu, eu não quero perder meu filho. Você pode dar o dinheiro que você quiser para mim. Eu não quero. Eu quero meu filho aqui. Sim. É assim que funciona. Então não tem preço, mas é 10 mil por família, enquanto não sai a decisão judicial e o Flamengo achou muito porque quis e quer recorrer. Quer dizer, é um milhão e meio por mês. O Flamengo faturou. Sim. São 10 famílias. Se durar um ano o processo, é um milhão e meio. Por ano. Por ano. Recente 30 mil. Ah, por ano. Por ano. Cada ano eles vão gastar um milhão e meio. Foi nada para o Flamengo isso. Eles arrecadam isso em meio jogo. Então, o Flamengo arrecadou esse ano 700 milhões de reais. Olha isso, gente. 700 milhões. Não tem o menor sentido isso. É mesquenharia. O Flamengo é um time que esse ano conquistou a simpatia do Brasil inteiro. Todo mundo ficou maravilhado pelo que eles fizeram. Mas você não acha? Agora eles estão pisando na bola e vai perder toda a simpatia. Seria um dinheiro de pinga para o clube. Você não acha que essa decisão tinha que sair mais rápido? Não, mas a justiça não é assim, Tató. Saiu a decisão para pagar, paga. Mas não saiu a decisão final. Não saiu a final. É isso que eu estou te falando. Isso daí seria um acordo. É com segunda instância. Porque 10 pau, cara, é um negócio complicado, né? É muito dinheiro para a gente, mas um clube desse é nada. Não, mas assim, não estou dizendo que é muito dinheiro. Não, estou dizendo assim, você tem um filho. Sim, entendi, entendi. Se você gastar aí 3, 4 contas de uma faculdade, mais ou menos, por 5 anos, você faz a conta. É isso aí. Só de faculdade custa 300 contas de uma faculdade meia boca. Se você botar ele no lugar, então precisa de dinheiro para caraca para esse negócio. São 11 famílias. A justiça tem que botar isso para terminar, para ser rápido isso aí, para a família poder se organizar, sabe? Já perdeu o filho. Já perdeu o filho. E não é uns 10 contos que vai mudar a história, sabe? O Flamengo está reclamando de uma coisa besta, mas é real, ele está reclamando. Tem toda uma estrutura por trás. Tem toda uma estrutura, é. É verdade. O que mais, Ricardinho? Do Flamengo? Só isso? Não. O Flamengo é de 6x1 ontem de novo, né, Negão? Do Havaí. Ele chegou batendo o recorde. Hoje é sexta-feira, certo? Amanhã começa a última rodada do campeonato, é isso? Sábado. Então, mais conhecido como amanhã. Não, vai ser tudo domingo, desculpa. Tudo domingo? Tudo domingo é o que eu queria saber. Então, domingo é a última rodada, na segunda-feira já tem, campeões já tem, mas já tem todos os resultados. Já tem isso. Entendi. Não só para falar. Mas é mais um rebaixamento e uma vaga para a Sul-Americana. O Raí vai ficar no São Paulo? Vai ficar. Depois... Ai, graças a Deus. Sem Deus, vai dar certo. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Estava rolando um boato que ele ia sair e ia entrar um conselheiro no lugar dele. O Diniz vai ficar no São Paulo? Vai ficar também. Ai, graças a Deus. Está tudo certo, Diniz. Sem Deus, vai dar certo. Ele merece uma pré-temporada. Vai ficar os dois lá para o ano que vem. Vai ficar os dois lá para o ano que vem. Até quando? Eu não sei. O Chimpanzé. O Tiago Neves vai ser o chimpanzé do futuro? O Tiago Neves vai sair do Cruzeiro? Ninguém quer comprar. Você quer comprar? O cara é destruidor de ambiente? Está à disposição. Tem contrato, mas ninguém quer comprar. Ele já não joga muito. É isso aí. Ele tem salário alto, já não joga tanto e é destruidor de ambiente. O que tem o Chimpanzé? O Chimpanzé, veja só. Eu vou chegar onde você quer. O Chimpanzé. Pelo seu olhinho brilhado de acima. Eu vou chegar lá. Só falta o jacar. O Chimpanzé usa roupa agora. Não usa, mas ele lava a roupa. Mas lava. Ele é malandro. Só que ele não sabe secar a roupa. Deixa mofar. Deixa mofar. Mas eu nem contei a história. Vocês estão querendo impermeabilizar a lavanderia? Dois Chimpanzés. Dois Chimpanzés. Não, tem uma mulher na China, no zoológico, ela tem um Chimpanzé que é dela. Ela está no zoológico, mas é dela. E ela sempre criou o Chimpanzé. E o Chimpanzé ela leva para casa às vezes. E o Chimpanzé aprendeu a lavar a roupa. Então no zoológico, ele pega a camiseta, esfrega ele como se fosse um tanque, passa sabão a buchinha, só que tem esse problema de secar. E aí foram descobrir por que o Chimpanzé lava roupa. Porque ele imita, a mulher via ela lavar. Só que a mulher tinha uma secadora. E a secadora quebrou. E aí começou a secar na sombra. Entendi. Veio tudo varal. E aí o varal fica, aquela cheira de camisa mofada, sabe? Nossa senhora. Você compra pirata da China, assim, de time de futebol? Como é que você compra pirata da China, time de futebol? Ah, tem um monte de gente que compra, porque aí fica tudo mofado, secado. Aí pega um pouquinho de chuva. Fica secado, seca na sombra. Mas aí o que aconteceu? Começou a mofar tudo. Chimpanzé lavava e a roupa mofava. Chimpanzé lavava e a roupa mofava. Era original? Não. E a parede cheia de moço. Ah, e a parede. Cheia de umidade. Nossa senhora. A lavanderia não batia sol. Nossa senhora. Aí o Chimpanzé começou a ficar chateado. Ele lavava. Espirrou. O Chimpanzé ia ficar lá. Só um minuto. Só um minuto. Preciso entender melhor como é que funciona. Esse espico é do Chimpanzé. É do Chimpanzé. Vai. Chimpanzé é espirra assim. Mas ele falava atum? É, era atum. É o beijo dele que vibra. Ele vai tomar choque. Ah, é o beijo. É o beijo. Aí o Chimpanzé começou a ficar constipado por causa da umidade. A roupa que ele levava ficava mofada. E aí arrumava a solução. E o cara que tomava a conta dele lá, ele... O Chimpanzé... Como que o Chimpanzé pediu? Cica monotope um, dois, três, pro cara. Cica cá. Cica cá. Cica cá. Rolotope. 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 É a língua do Chimpanzé. Entendeu? E ele falava... De vacina, né? De vacina. E ele pedia assim, Cica monotope. Cica cá. Cica cá. Rolotope. 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 Eu vou traduzir. Ele tava pedindo Cica monotope um, dois, três, pro contratador. Se você não fala dele... Se você não fala, eu não ia captar. Eu juro que eu não ia captar. Mas é isso. O que você falou? É. E aí o contratador... Obrigado pela história dele. Cica monotope um, dois, três. Não aceite imitações. A Cica tem soluções pra obra. Dualicense. Alterado. O que você quer falar, Ricardinho? Só mais uma notícia. Vamos beber. Vamos beber que eu tô com aceita nada. Vai. O Sheik postou no Instagram dele uma foto confirmando a participação do Luan num jogo que ele vai fazer. Sheik e os amigos contra a fome. Que vai ser dia 10 de dezembro lá na Arena Corinthians. Legal. E daí escreveu pro Luan assim, vem ser feliz, irmão. Porque parece que já tá tudo encaminhado. O Sheik hoje é o quê do Corinthians? Não, nada. Foi mandado embora. Ele era diretor. Não, ele saiu. Ele saiu do... Eu achei que ele tinha um cargo de alguma coisa. Ele era diretor e saiu na época do Carilho e ele saiu também. É verdade. Ah, tá. Muito bom. É isso aí, né? Vamos beber lá no Berê ainda mais perto que longe. Boa noite a todo mundo aí. Vontade regressiva. Quem conquistou a oportunidade de jogar lá no Morumbi... Olha, que chique esse texto, hein? Você viu? Pra jogar no... Foi o Denis que escreveu pra você? Foi o Chifanzé, Chifanzé. E vai jogar, inclusive, no time da Cristiane. Nesse jogo que vai rolar no dia 14 de dezembro, sábado da semana, que vem lá no Morumbi, foi o Nando Toyoda. Parabéns, Nando. Parabéns. E também teve outro ganhador que levou um par de ingressos pra ir no show do Unplay. No mesmo dia, dia 14 também. No mesmo dia. Isso aí, lá no Cici Rider, na Moca. E quem levou foi a Bianca Colisse. Um abraço pra Clédi Oliveira. Ô, Clédi. O Multilocutor. Tá sempre ouvindo. O Gustavo Hoffman também tá ouvindo a gente. Um grande abraço pra Clédi. O Gustavo Hoffman. E eu queria mandar também um abraço pro Luiz Fernando, de São Bernardo. Ele mandou uma mensagem pra gente. Falando que amanhã é aniversário dele. Que ele é o maior fã de todo mundo aqui. Então, um grande abraço pra você, Luiz Fernando. E feliz aniversário amanhã. Que você comemore bastante. Um abraço pro Oca também. Fala, Negão. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo o programa. Pronto, vamos lá. Pronto, vai, fica, sintetiza. E pra Xuxa, um beijo pra Xuxa. Um beijo pra Xuxa. Por que pra Xuxa? Ah, porque eu gosto da Xuxa. Pro Lula Santos também. Baixinho. E você, Lula Santos. Fala aí, Denis Mota. Quero mandar um beijo pro Cauã Remo. Por que o Cauã Remo? Eu gosto dele também. Tô dizendo. Olha o gentinho. Ai, meu Deus do céu. Quer falar alguma coisa, amigão? Chega aí, fala aí. Fala aí. Aproveita de graça. Meu Jax. Eu queria mandar um abraço pros meus parentes, meus amigos. e todo o pessoal que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no estúdio da 89. E como sempre, parabéns aí pelo programa. Obrigado, cara. Valeu, Jax. Obrigado. E você, meu amigo, que trouxe até um presente pra nós. Manda um abraço pra família. Muito obrigado, viu? Só de ter vindo já é um presente. Obrigado, viu, cara? Pode falar. Boa noite a todos. Bom, abraço pra família, parentes, amigos, colegas de trabalho. Ó. Para os ouvintes, inclusive aniversariante Luiz Fernando. Luiz Fernando. Abração pra ele. E, pessoal, eu queria que vocês continuassem mandando audiência pra esses caras, que eles são abençoados. Eu já falei pra alguns aqui que eu saí de uma depressão através, claro, tratamento médico espiritual, mas também ouvindo esses caras aqui. Então, a minha dívida com eles é muito grande. Para com isso. Nada a ver. E eu trouxe aqui uma lembrança muito simples, que são greeting cards. Nos Estados Unidos, na época de recessão, etc., depressão de 29, o pessoal não tinha dinheiro pra comprar presentes, então entregavam os cartões. Mas, infelizmente, devido à internet, isso caiu muito. Caiu. E eu sou a maior vítima, porque nos anos 90 era representante, ganhava uma grana do caramba. E... Tá certo. É... Valeu. Mas, depois, não vou embora, sim. Tá bom. Não, não. Muito obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado. Valeu. Valeu. São oito da noite em ponto. Isso parece incrível, hein? Incrível. Você numa sexta-feira aqui, a gente acabando o programa na hora, é incrível. É incrível. Domingo. Eu duvido que eu vou ver você de novo numa sexta-feira esse ano. Você gosta? Você gosta? Ah, como eu gosto disso. Você gosta quanto? Quem não faz, toma!